E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou revelar aqui pra vocês e vou mostrar o meu carro novo aqui do canal. Esses dias atrás eu fiz um vídeo aqui falando pra vocês que eu tava em busca de um carro novo pro canal. E tipo, cês tão vendo, né mano, que eu tô com o Audi R8 aqui, dourado, né, esse aqui. É o meu carro novo do canal, eu comprei ele aí no final do ano passado, porém ele ficou bastante tempo na oficina por conta de um imprevisto que eu tive. E nesse tempo eu cogitei a ideia de comprar um carro novo aqui pro canal, né? E hoje, velho, eu vou mostrar esse carro pra vocês. Eu comprei um carro novo, esse carro ele é meu, esse carro a gente vai fazer muita coisa aqui no canal. Eu tinha falado pra vocês que eu tava procurando um carro, mano, assim que eu conseguisse usar mais pro dia a dia. Um carro assim que chamasse atenção, porém um carro assim, mais, não sei mano, um carro assim feito pra trollar as interesseiras, né? Mas, Mike, o Audi R8 também serve pra isso, né? O Audi R8 serve, mas galera, eu acho que tipo assim, tem coisa que a gente consegue trollar melhor. Eu acho que, né, tipo assim, nada melhor pra trollar as interesseiras por aí do que uma Porsche dessa, né? Então, mano, eu tenho que apresentar pra vocês o meu carro novo. O meu carro novo, rapaziada, é nada mais, nada menos do que esse carro aqui. Vem aqui, que eu vou mostrar meu carro novo agora, rapaziada. O meu cheveteiro, mano, aqui ó, meu carro novo, tá ligado? Bravo demais, rapaziada. Eu comprei esse chevette aqui. Ô, tá desengatado, mano, tá andando. Olha que ele tá surfando. Rapaziada, tamo falando aqui de um carro, mano, uma nave espacial, um chevette dourado, ano 79. Meu amigo, esse carro aqui é monstro. E eu vou mostrar pra vocês cada detalhezinho dele, porque eu tenho certeza que vocês vão curtir demais. Vocês estão vendo aqui, né, mano, que o carro é todo esportivão, né? Vocês já vê aqui, ó, o farol dele. É personalizado, tá amarelo o farol dele, né? Tem um logo aqui na frente aqui, que tá aqui, ó, chevette, tá ligado? Vocês podem ver que as gradinhas aqui, ó, estão tudo em black piano. É, não é muito bom chacoalhar isso aqui que é perigoso quebrar. A pintura tá impecável. Olha a grossura dessa tinta, meu amigo. Isso aqui, rapaziada, se bate em alguma coisa na rua, já era, mano. Quem bater num carro desse morreu. Eu comprei esse carro aqui porque eu comentei com vocês em outro vídeo em que o Uno não tava dando pra gente trollar mais as interesseiras. E eu confesso que eu até pensei em comprar um carro tipo igual a essa Porsche, né, mano? Ó, você olha essa Porsche aqui, né? Não tem como você não querer uma, né, rapaziada? Olha isso, né? Mas, eu vou te falar aí, mano, o chevetão aqui, ó, se põe até mais monstro que a Porsche e o R8 juntos, rapaziada. E eu vou mostrar pra vocês o porquê eu tô garantindo que esse carro aqui é monstro. É o novo carro do canal, né? Nós estamos falando aí de uma belezinha, ano 79, com 68 cavalos de potência. Se juntar aqui, ó, cinco motores desse, não dá a Porsche, não dá o R8, mas o importante é que ele anda. E o grande detalhe que eu vou mostrar pra vocês é o ronco dessa beleza. Esse carro aqui vocês não tá entendendo. Ele tá roncando demais. Eu vou mostrar aqui dentro, pra vocês entenderem, tá ligado? A beleza que é. Se eu conseguir abrir, né? Tá, deixa eu abrir. Aí, abri. Ó, vocês já vê, mano, que ele tem um estofado personalizado, né? Tem esse espaço aqui. Meu Deus, voou cisco pra todo lado, véi. Meu Deus, eu acho que eu tenho que arrumar o banco dele, véi. Vou pegar o banco daquela Porsche e colocar aqui. Vou fazer isso. Vou roubar o banco dele ali, rapaziada. Não, não vou fazer isso não. Melhor não, né? Será que não é velho preso, né? Esse é crime, né? Ó, vocês veem aqui, ó, que o canto da porta, mano, é todo detalhe em madeira. Ó. Madeira, fi. Isso aqui é madeira boa, meu amigo. Isso aqui deve ser peroba, não é possível. Boa pra caramba, rapaziada. O vidro, você erga aqui através dessa maçaneta aqui, ó. Funciona. É, funciona. Menos mal, né? Temos aqui o botão do nitro, né? Temos o botão do nitro. Esse aqui é o botão do nitro. Com certeza deve ser o do nitro. Farol, ó. Tem três níveis de farol. Vai vendo. Modelo do carro. Chevette SL. Ó o painel dele, rapaziada. Bem bonitinho o painel dele, mano. Eu achei legal o painel do Chevetão. O ronco é a melhor parte. Vou dar uma ligadinha aqui, ó. É meio pesado mesmo, ó. Nossa senhora. Vou dar uma ligadinha aqui pra vocês ouvirem o ronco. Liga de primeira, tá? De primeira, ó. Soltar o freio de mão. Colocar ele mais pra cá aqui pra vocês verem. Ah, moleque. E detalhe. O freio, galera, é ABS, tá ligado? O freio não trava, mas também não freia, né? O freio é bem ruim. Ó. O freio, ele não trava, mas também ele não para o carro, né? É um ABS aí personalizado. Afinal, vocês não acharam, né? Que esse Chevette aqui não ia ser diferenciado, né? Com certeza. Temos aqui, ó. Esse aqui eu descobri agora há pouco o que que é. É ar-condicionado, ó. Ele tem ar-condicionado. Temos entrado pro ar-condicionado. Temos aqui um somzinho. Eu desconfiei que esse som aí talvez não funcionasse, mas parece que funciona. Só que eu não consegui colocar ali pendrive ou ligar o Bluetooth. Lembra que eu reclamei do Chevette que eu fui ver aqui? Eu falei, nossa, esse Chevette tá viciado porque o motor tava fumando. Não sei se vocês lembram disso aí. Esse aqui é antifumo. Esse aqui não fuma, rapaziada. Até porque ele tem um adesivo ali de proibido fumar dentro dele. Então você não pode acender um cigarro aqui dentro. Você não pode fumar um narguilha aqui dentro. Porque o risco de explodir tudo, pegar fogo, é muito grande, tá ligado? E tipo assim, ó. Tão vendo a sonzeira, né? Vou mostrar um detalhe aqui pra vocês, ó. Você abre o porta-luva. Daqui o alto-falante, ó. Você coloca virado pro lado que você quiser. Se você quiser o som mais virado pro seu lado, é só deixar a caixinha mais virada pra cá. Se você quiser o som pro passageiro, é só pegar a caixinha e ficar segurando de assim. É, mano, é top, velho. É top, é sério, mano. Vou guardar aqui meu som. Tá achando o quê? E fecha aqui, né? Tem que fechar aqui na rodadinha ali. Eu fico pensando, mano. Como será que deve ser buscar uma menina com um carro desse, né? Porque eu vou te contar. O carro é cheiroso, mano. Pode ser um chevette. Mas pensa num chevette cheiroso. Porque, tipo assim, tem esse negocinho de cheiro aqui. E além de tudo, ainda tem outro negocinho de cheiro aqui, ó. Desses que chacoa que fica pendurado. Então, eu acho que o antigo dono não queria passar fedor aqui dentro de jeito nenhum, né? Eu não sei. Ou ele peidava demais, tá ligado? E por isso esse tanto de cheiro. Eu não sei, tá ligado? É meio estranho. Deixa eu deixar esse trem engatado aqui, ó. Pra não descer. Outro detalhe importantíssimo que eu notei aqui é que esse carro, ele é protegido pela polícia. Isso mesmo, ele é protegido pela polícia. Tem aqui um adesivo já da polícia civil. Ou seja, se meter a cara, tentar roubar esse carro, mano, a polícia vai na hora, na caça de quem fazer isso. Então, mano, não se atrevam a roubar um chevette com aquele adesivo nunca, galera. Nunca. Ó a traseirinha dele. Lembrando, né, mano, que ele é dourado, vai dar pra deixar igual o Audi R8, rapaziada. Mano, cê é louco, hein? Vou abrir aqui o porta-malas dele, só não sei que chave que é. Não sei se tô com a chave certa, tô. Ó, e olha aí. Toma. Detalhe. Ó o escapão dele aqui, onde que tá. Ô, louco, hein? Ó, escapão, fi. Hum, o que que aconteceu com o escape, hein, mano? Ó, tem chave de roda, tem um macaco, né? Temos aqui um galão, porque todo chevette, acho que eu preciso de um galão, né? Bem pensado, mano. Tinha que ter um galão mesmo. Fechar aqui, ó. Vamos dar uma volta com esse carro aqui? Porque eu tenho certeza que vocês vão curtir muito, tá ligado? Eu tô muito feliz, porque eu tinha comentado com vocês que eu sempre tive vontade de ter um carro mais antigo, assim, pra me zoar, pra me fazer minhas coisas. E nesse momento, mano, eu tô muito feliz, porque eu tenho certeza que esse chevetão aqui, mano, vai fazer história. Olha a porta dele, mano. Olha isso, véi. A porta balanga. Meu Deus. Mano, que loucura, véi. Que loucura. Rapaziada, tem três chaves aqui, mano. Eu acho que essa é a da ignição. Vamos ver se é? Vamos ver, vamos ver. O louco já saiu andando. Mano, vamos fazer o seguinte. Olha o ronco. Olha o ronco dessa belezinha, rapaziada. Ó, já engastei logo uma ré. Detalhe, né, mano? Ele tá solcando, véi. Olha o ronco disso, rapaziada. Tá surreal, mano. O freio de mão tá horrível, porque o freio de mão tava puxado aqui nesse momento. E não segurou o carro, mano. Então o freio de mão ali não tá bom. Ó, fazer o seguinte, ó. Dá tchau ali pra Porsche, ó. Dá tchau pra Porsche. Dá tchau pro R8, entendeu? Porque agora, mano, o rolê aqui é essa nave potente. Olha isso, moleque. Você é louco. O bagulho é bruto, hein, rapaziada. Pensa a astrológica desse carro, mano. Detalhe, eu quero fazer algumas coisas nele. Trocar o motor. Eu tenho que colocar pra brocar ali a roda, né? Pras duas rodas de trás rodar junto pra conseguir mandar um driftão. Arrumar esse freio de mão aqui que não tô segurando, né? Os dois freios dele é ABS, igual eu comentei. Os dois freios assim, se você aperta... Eita, pico. Meu Deus. Os dois freios do chevetão aqui, rapaziada, eles não travam, mas eles também não freiam, entendeu? É tipo isso, entendeu? Mostrar pra vocês. Segura aí, câmera. Segura aí que você vai cair. É muito freio, hein? Ó. Tem alguém ali na trá. Vou mostrar como freio é ABS. Ele não freia, ele não trava, mas também não freia. É, rapaziada. Vocês viram, né? Ele, tipo assim, ele freia com segurança, sem travar, mano. Isso é incrível. O que pode, né, mano? A tecnologia... Meu Deus! Que câmbio rude, cara. Oita, pico. Botei uma ré, mano. Sem querer, velho. Ó, tô louco! Rapaziada. Ó. Vai. Remapiado, cobs and events e tudo mais. Nossa senhora, moleque. Sim, louco, mano. Galera, sério, eu tô muito feliz, mano. Esse carrinho aqui, com certeza, vai dar pra gente zoar bastante. Eu tenho certeza disso. Então, velho, acompanha os vídeos. Não deixa aí de assistir nenhum vídeo com o Xeleteira, porque eu vou falar a verdade. Esse aqui, mano, vai contar a história, hein, ó. É uma atrás da outra. E pra um, né, ó. E a reduzida, toma. Ó o freio ODS. Não trava, mas também não freia. É tipo isso? O freio é bom. Ele não trava, mas também não freia. Mas é o seguinte, mano. Vou olhar mais um pouquinho do carro aqui. Tem alguns detalhes que eu não mostrei pra vocês. Então, vamos encostar ali pra vocês entenderem certinho o poder dessa máquina aqui. Olha só uma máquina, né, rapaziada? Isso aqui é uma máquina potente e rara, né? Não é todo dia que a gente encontra um Xeleteira desse. Eu não sei nem se a buzina tá funcionando. Vamos ver. Não tá. Será que a buzina é em outro lugar? Louco! Tá pipocando. Tá pega. A buzina é no botão do nitro. Não era nitro, rapaziada. Era a buzina. Que brisa, tio. Moleque, tô curtindo isso aqui, hein? Brincadeira. Vai ser interessante. Vamos encostar ali pra gente terminar de ver o carro? Vamos lá. Bom, o que vocês acham, mano? Comenta aí. Detalhe, não tem uma coisa aqui, ó. Que ele é patrocinado também pelo próprio posto Ipiranga. Então, gasolina não vai acabar aqui, né? Vamos ver, mano, o que mais que eu vou aprontar agora com esse carro, hein? Eu já aprontei com muito carro. E esse Xeleteiro aqui, mano, ele vai fazer história, hein, velho? Porque, vou te contar, mano. Aqui, ó, fica tudo no chinelo, filho. Você é louco, Xeleteiro, irmão. Dourado ainda. É lógico que aqui no Vita é uma cor meio de bosta. Mas ele é meio dourado, viu, rapaziada? No documento, tá dourado. Então, tenho certeza que na hora que dá um trato, mano, vai ficar sério. E ainda mais se não é trocar aqui por dentro, né? Ó, esse banco aqui mesmo. Já pensou colocar um banco igual o da Porsche ali, mano? Eu acho que dá certo, rapaziada. Eu acho que dá certo. Porque o banco da Porsche não é grandão, tá ligado? Eu acho que dá, mano. Não sei, tá ligado? Eu tô pensando aqui o que que eu vou começar fazendo nesse carro. Deixa aí nos comentários e me ajuda aí. Bom, comenta aí o que que vocês acharam do carro. Eu apresentei ele aqui pra vocês. Agora eu preciso pensar numa série de coisas pra fazer com ele. Com certeza o Chevetão tem muita coisa que dá pra gente fazer. Então, vai ser muito louco fazer essas modificações nele. Eu tenho certeza que vai ser uma etapa muito legal aqui no canal. E bom, vou ensinando por aqui. E queria agradecer geral que tá acompanhando. Muito obrigado você que assiste aqui o canal. Por tá proporcionando esse momento épico aqui pra gente. Com certeza vou trazer muita coisa legal. Então, não perde aí os próximos vídeos, beleza? Bom, vou encerrando por aqui. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu e fui! E aí E aí E aí